Eita, ficar muito tempo no celular como eu acabei de fazer agora pode ser prejudicial para suas articulações, principalmente a das mãos. Isso porque o uso prolongado do aparelho exige movimentos repetitivos, o que aumenta o risco de lesões. É assim que muitas pessoas passam grande parte do dia com os olhos vidrados no celular. Pesquisas recentes indicam que o brasileiro gasta em média 4 horas por dia no celular, seja por motivo de trabalho, conversas familiares ou redes sociais. Você considera que você usa muito celular durante o dia? Considero, considero que eu uso bastante. Uso bastante para estudar, mas não uso muito para assistir TikToks assim, agora nas férias. Já aconteceu de você sentir sua mão cansada de tanto ficar ali no celular? Ah, já. Principalmente quando era mais novo, aí eu usava o celular para jogar, aí acabava cansando bastante. Principalmente esse dedinho aqui que você apoia o celular, sabe? Principalmente nele. Quando isso acontece, o que você costuma fazer para passar a dor? Ah, geralmente continua usando. Além de afetar a saúde mental, ficar muito tempo no celular também pode ser prejudicial para a saúde física. É que o uso excessivo do aparelho eletrônico exige muito das articulações das mãos. Elas decorrem geralmente da digitação excessiva, que é uma particularidade da pessoa que precisa trabalhar com o celular. E o celular, por ter um tamanho de tela reduzido, o teclado também é reduzido. E a pessoa acaba tendo que digitar com geralmente dois dedos apenas, ou um dedo. Então esses dedos ficam sobrecarregados e acabam sendo submetidos a um esforço de repetição. E com isso os tendões, ligamentos, músculos e as articulações podem ser afetadas. Outro fator que pode gerar um possível quadro de inflamação nos dedos é a posição em que usamos o celular. Segundo o ortopedista, a sobrecarga acontece principalmente sobre os polegares. São tendinites, inflamações nos músculos, as mialgias e principalmente as artrites. Há também uma situação em que a pessoa, quando fica muito tempo na posição, ela começa a gerar alguma compressão nos nervos que cruzam o punho principalmente. E o cotovelo pelo posicionamento. As articulações, elas permitem o movimento. Então uma vez que elas estão inflamadas ou com alguma lesão, o principal sintoma é a dor. O paciente vai referir dor articular, mas também pode existir o inchaço da articulação e também a perda parcial ou total do movimento. Por isso, a dica é ficar sempre atento com as dores e, se possível, dar preferência a aparelhos que tenham teclados e telas maiores, como os computadores e notebooks. Uma das maneiras é você baixar os aplicativos no computador. Com isso você consegue digitar em teclados maiores e com isso gerar menos sobrecarga nas articulações do punho e da mão. Uma outra maneira é utilizar os recursos, as ferramentas de áudio. As mensagens de áudio, elas fazem com que você não necessite ficar teclando. Existem aplicativos que inclusive têm ferramentas que transcrevem as mensagens de áudio para mensagens de texto. Mais uma alternativa que é fundamental para aqueles que não conseguem abrir mão do celular como uma ferramenta de trabalho e que necessitam ficar digitando no celular muito tempo é o exercício físico, principalmente o fortalecimento dos músculos envolvidos na digitação e o alongamento muscular. Com isso a pessoa consegue ter um melhor condicionamento muscular, se preparar para essa atividade de repetição e com isso minimizar os riscos de uma lesão. No caso em que ela persiste, o quadro persiste, é sempre importante consultar um médico especialista da área para que o tratamento adequado seja instituído e a pessoa tenha um bom resultado.